No vídeo feito pela família, a dona de casa de 67 anos sorri, mas a situação dela não é nada boa. O Vanderlan conta que a mãe tem diabetes, pressão alta e devido a uma má circulação do sangue nas pernas, surgiu uma ferida no pé. A situação dela está cada vez mais complicada. Começou no pé dela direito, uma ferida, isso foi agravando. Aí a gente foi no médico, fez o exame, consultou o médico que tinha que fazer cirurgia mesmo. Há 15 dias, a idosa está internada aqui no Cais Fim Social. Segundo o filho, a situação dela é grave e corre o sério risco de perder um dos pés. Para evitar novas filas e que um mal maior aconteça, a família está pagando exames de alto custo com o dinheiro do próprio bolso. Você tem que pegar o dinheiro emprestado e levar ela em uma clínica particular e pagar para fazer o exame. Porque esse exame custa de R$ 1.500 a R$ 3.000. A gente, como cidadão goianiense, brasileiro, a gente paga tanto imposto quanto a gente precisa do aval do Estado e da Prefeitura, fica a situação que nós vivemos aí. A Lucinéia diz que a sogra precisa fazer uma cirurgia o quanto antes. Nós estamos querendo uma vaga num hospital para poder ela fazer a cirurgia, porque o pé dela está no último estágio, porque a infecção está tomando conta.